Olá, bem-vindos à minha cozinha. Meu nome é Priscila Piardi e eu sou confeiteira. Como eu havia mencionado nos vídeos anteriores, no mês de julho a gente vai ter mais receitas inspiradas em festas juninas. E hoje eu vou trazer um manjar de milho verde. E antes de ir para a receita, eu quero te lembrar que ela completa com todos os ingredientes, o passo a passo e também outras dicas ficam lá no site www.priscilapiardi.com. O link direto para essa receita você encontra aqui na descrição do vídeo. Esse manjar é bem simples de fazer, é bem parecido com o mais tradicional, né, que é de coco com ameixa. A diferença aqui é que eu vou utilizar o milho verde e vai ser o de lata mesmo. No liquidificador eu adiciono milho em lata sem a água e adiciono o leite. Bato bem. Transfiro para uma panela, passando por uma peneira, para retirar os resíduos do milho. Se você gostar de sentir a textura do milho, né, você nem precisa passar pela peneira. Adicione mais leite, açúcar e amido de milho. Mexa bem com o fuê até dissolver o amido. Aqui eu dividi a quantidade de leite somente por causa da capacidade do meu liquidificador. Levo a mistura ao fogo, mexendo constantemente com o fuê até que engrosse. Você pode montar em um tamanho família mesmo, colocando em uma forma grande de furo no meio ou então em um refratário. Mas aqui eu vou colocar em forminhas pequenas para fazer porções individuais. Umideça levemente as formas com água. Depois, distribua o manjar nelas. Uma outra opção para fazer e vender é colocar nesses potinhos de plástico. Leve o manjar à geladeira por aproximadamente 4 horas antes de desenformar ou de servir. Para complementar o manjar, eu vou estar fazendo uma calda de açúcar saborizada com canela. Em uma panela, eu adiciono o açúcar aos poucos. Levo ao fogo e mexo constantemente. Coloco uma canela em pau. Enquanto for caramelizando, eu vou adicionando o restante do açúcar. Quando atingir a cor de caramelo, eu adiciono água quente. Continuo mexendo até dissolver todos os torrões de açúcar e ferver a calda. Coloque a calda em um recipiente e aguarde esfriar. Com o manjar gelado, é hora de desenformar. Para desenformar, passe cuidadosamente uma espátula na lateral. Se for vender, você pode colocar nessas embalagens redondas descartáveis. E adicione a calda. Nos potinhos, é só colocar a calda por cima. E depois tampar. Mantenha esse manjar na geladeira e consuma em até 5 dias. O manjar não tem segredos. Ele é bem simples de fazer. Leva poucos ingredientes e ingredientes bem baratos também. E aqui não tem segredo, né? Aqui é feito com o milho de latinha. E ele fica também com uma cara bem de festa junina mesmo. Se você gostou desse vídeo, contribua aqui com o canal. Para fazer isso, é muito simples. É só deixar o seu like. Se está chegando agora, se inscrever no canal e ativar as notificações. E também deixar um comentário. Pode ser qualquer coisa. Me conta aqui se você já está aqui há algum tempo. Se você gostou dessa receita. Se gosta aqui do conteúdo do canal. Ou então, se não souber o que comentar, deixa qualquer emoji que já ajuda na divulgação do meu canal e também desse vídeo. Me segue também no Instagram e no Facebook que aparece aí na tela para vocês. Por lá tem outras receitas, outras dicas. E você também fica vendo um pouco aqui dos bastidores do canal. Se você gosta desse tipo de receita, então continua aqui com a gente. Que como eu falei, está vindo mais receitas por aí, bem nesse clima. E se você não viu as outras receitas que eu já postei, eu vou deixar aqui num quadradinho aqui do lado, uma playlist completa para você assistir. Obrigada por ter visto esse vídeo até o final. E até a próxima. Tchau, tchau.